Música 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 É difícil muito faltar na segunda, porque geralmente tem uma aula extra, sabe? Uma coisa que a galera fica fazendo aqui, uma... sei lá É muita aula diversificada, mas pelo menos hoje não vem ninguém encher o saco A gente já tá em lucro, né? Já tá bem lucrativo Quem que é essa menina que tá chegando aqui? Ihhh É a ruiva de farmácia, olha só Chegando de Panamera só pra ostentar Oi? Você falou? É, essa cadela ruiva aí mesmo Essa água de salsicha aí É, é um carro um dela Essa é uma Panamera, você não conhece Panamera? É, a que eu tinha É, Panamera, é a que eu tinha Ai, como que é? Quer se acha? Não, ela é recalcada Você não tá ligado É ela, a Pathy e a Sarah São três recalcadas que você tem que ficar longe Tá? Você fica longe porque essas meninas só encrenca Vamos dar uma olhada no carro dela, vem cá Corre Olha, como que a menina Ela é nojenta Ela comprou igualzinho o meu carro Até por dentro, mesmo detalhe Olha que menina Que escroto O louco O BS começou a tocar musiquinha Tipo, como se estivesse ganhando inscrito Que bosta Ai, de novo Doideira Não sei por que ela tá tocando esse negócio aí Vai O que é proibido tá tocando? Sim O que é proibido tá tocando? O que é proibido tá tocando? O que é pra ser proibido tá tocando? É, tá Porque eu não sei por que ela tá tocando As ficam Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto